Beleza meus amigos, vai começar mais um jogo pelo Campeonato de Veteranos É a quarta edição da Copa Master de Itapesuma Arbitragem do nosso amigo Henrique Começa o jogo! Itapesuma contra Milênio É a última rodada da primeira fase aqui no estádio Humberto de Arruda Leite Campo do Veloz, aqui as equipes se enfrentam A equipe do Milênio não tem mais chances de classificação Itapesuma ainda sonha aí, uma missão quase impossível Pra tentar vencer e tirar um grande saldo aí Rumo à classificação É a quarta Copa Master de futebol em nome da Prefeitura de Itapesuma Abraçando o nosso prefeito Zé de Manteca Nossa vice-prefeita Zezé Nosso secretário Gleitson Esportes, eventos, toda a diretoria Em nome do nosso diretor Sérgio e equipe Presente aqui pra última rodada da primeira fase Semana que vem já tem as quartas de final Lançamento na área Essa bola passou, é lateral Lateral ali pra equipe do Milênio É o primeiro tempo, são dois tempos de 35 minutos Teve um atraso enorme aqui Vamos ver se a arbitragem vai segurar os 35 ou se vai dar menos Aqui não tem refletores Aqui a saída foi errada Briga o Milênio, recupera o Itapesuma Trabalha ali pelo lado esquerdo Pode bater essa bola Foi pra jogada individual Tenta a tabelinha, puxou Vai bater ali, o chute mascado tem condições Vai bater, aí se atrapalhou Zagueirão tava dando condições ali Aí o goleirão bateu pra frente e volta A equipe do Milênio trabalhando Alô meu prefeito Zé Desmanteca Parabéns pela realização de mais um grande campeonato A quarta edição da Copa Master de Itapesuma Quem vai levantar a taça aí vai levar nove mil reais Aí a premiação do campeão A maior premiação da história do campeonato de veteranos de Itapesuma Que lindo meu prefeito Zé Desmanteca Aí vem de novo Itapesuma O levantamento dentro da área O toque de cabeça Pega o goleiro do Milênio Vai tentar sair o Milênio Milênio que não fez uma boa campanha Não fez nem um ponto Milênio O Itapesuma briga com o Bandeirantes O Itapesuma tem um ponto E o Bandeirantes tem quatro pontos Só que o Bandeirantes tem um enorme saldo de gols Então o Itapesuma tem que dar uma goleada aí Dizem que do mínimo de uns seis a sete gols Pra tirar essa vantagem do Bandeirantes Tá em jogo Tá em jogo Bola acaba saindo aqui agora É bola pra equipe do Itapesuma Aí o corte do Maru Volta pro Itapesuma Itapesuma precisa da vitória Vai pra cima Levantamento na área De novo A bola forte demais Fica com o goleiro do Milênio O Guerreiro foi bater nessa bola Bateu errado Lateral Milênio trabalha Campo defensivo na frente A marcação aperta Tenta ali bater Acabou batendo na marcação É bola pro Milênio Aí o Itapesuma já tenta recuperar O toque no meio Vem descendo Deu tapa na frente O Maru protegeu Sai a equipe do Milênio Zero a zero o primeiro tempo Aí a passa aqui Tenta em profundidade Já fica fácil A defensiva do Itapesuma Aí o lançamento Lá do outro lado Caju faz o corte Sai o Milênio Vai bater de longe A bola que corta Pega firme o goleiro Chegada ali do Raminho E vem o Itapesuma Toca de passe Voltou Se desequilibrou Se atrapalhou Acabou botando a mão na bola Três Seis Nove O Itapesuma tem nove Homens em campo Tá faltando jogador Itapesuma precisa vencer Só tem nove jogadores Aí o lançamento Entrada da grande área Corta a zaga do Itapesuma O Itapesuma Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete O Milênio tem oito jogadores E o Itapesuma tem nove Então Nessa última rodada Para as pretensões A bola na área Cabeçada Pega o goleiro Chegou perigoso Agora o Milênio Aí o toque de lado Avança Faz a finta Passe do outro lado Falta Falta para a equipe do Itapesuma Falta para a equipe do Itapesuma É a última rodada Que vai se completar amanhã Com dois jogos em Botafogo Na Arena de Botafogo Vamos ver essa cobrança do Peu Riqueli ajustou a barreira Momento de expectativa Pode pintar o primeiro gol do jogo Autorizada a cobrança Pega em dois tempos O goleiro do Milênio Sete minutos Quase oito do primeiro tempo Zero a zero Mandar um grande abraço Ao nosso amigo Calvoli Esse aí é fera Trabalha o Milênio Mário Mário tocou no meio Ele volta atrás Vem o Milênio Vem com essa bola dominada Chega na frente O Fabinho tentou ali Proteger Tá valendo Foi nada Disse o Juiz Foi nada Foi nada Segue o lance Segue o jogo Ali tenta chegar A recuperação Vem o Itapesuma De novo com a bola Aí vem o Itapesuma Tem dois caídos Um do Itapesuma aqui E o do Milênio Já levantou Bola esticada Pelo lado esquerdo Pode pintar o primeiro gol Levantamento na área Tira a zaga Vai tentar sair o Milênio Acaba perdendo a bola Aí o passe Pra ninguém Fica a bola em poder Do goleiro Do Milênio Tem que ser na Maceota Vem de novo O Itapesuma Levantamento na grande área Capa firme o goleiro Um jogo de muitos levantamentos Na verdade Olha a bola lançada No ataque Lá vai o Raminho Teve corte Camisa 19 Tá mancando ali Muito Não sei se vai dar não Aí trabalha a Itapesuma Se o Camisa 19 sair Olha como ele tá aqui Ó A manquita Tá olhando muito aqui Se ele sair Vai ficar 8 contra 8 Gritou ali O Riqui Levanta Levanta Que não foi nada Saiu Agora saiu Saiu Até a esquerdinha Veio aqui Oi O alinhamento O alinhamento Vamos ver Vamos ver o alinhamento A segurança veio Segurança tem Sanford tá aqui O alinhamento Vamos lá É Faltou passar a linha Faltou passar a linha Subiu a bandeira Já subiu a bandeira Mas sabe o que foi Esse esquerdinha Foi o estagiário Estagiário Que hoje Aí vem o Itapesuma Vem trabalhando ali Pelo lado esquerdo Vai pintar o levantamento Na área Pode pintar o primeiro gol A bola vem forte Segunda trave Tentou chute Por baixo O goleiro Os palma Bota pra fora Chute perigoso Usa ali O camisa 15 Surpreendeu Vamos ver agora O escanteio Aí o levantamento Na área A cabeça Arrascou de cabeça Pra fora Tiro de meta Pra equipe do Milênio Teve a chance De abrir pra cá Esquece a bola Esquece a bola Esquece a bola Esquece a bola Esquece o jogador A bola vem depois Primeiro É bom pra uma caixa De greve de cu É o Itapesuma De novo Levantamento na área Corta a zaga Pressão do Itapesuma Que é o primeiro gol Aí a finta Por dentro Perde a jogada Briga Caiu ali Pediu calma O juiz Tá lá O corpo Estendido No chão É muita dor É dor Não é brincadeira Não Agora o detalhe Que tem nove De um lado E oito Do outro Se sair machucado Aí complica Porque o campo Vai ficando cada vez Maior pra correr Com menos jogador Departamento médico Vai entrando ali A garrafa de It É aquela água Milagrosa Segue 0x0 12 minutos e 30 Olha lá O atleta toma água E levanta Vamos pro jogo Aí o Milênio O goleirão bate pra frente Essa bola Lá vai o Raminho Entrou na área Chegou a cobertura Botou pra fora Houve ali o toque Do próprio atacante Do Milênio Tiro de meta Pro Itapesuma Aí acabou batendo Forte demais A bola foi direto Pra fora Melhor pro Milênio Aí o lateral cobrado Tenta ali A cobertura O chute pra cima Vai chegar na zaga Do Milênio O que é isso O recuo estranho Ali Acabou dando certo Trabalho Milênio Recua de novo Vai a pressão Pra cima do goleiro Aí o Raminho Deu uma chaleirada Na bola A bola foi pra fora O jogo tá feio O jogo tá feio Por enquanto Vem de novo O Itapesuma Levantamento Na área Já tinha Impedimento O goleirão Marcou E o juiz Deu sequência Olha a jogada Bonita Que lindo Aí acabou Ali não tendo sequência Luciano Toca do outro lado Vai sair No Itapesuma Precisa da vitória Ele começa Lá atrás Aí o Itapesuma Vai pelo lado esquerdo Na velocidade Faz o break Outra finta Dentro da área Tocou Voltando Olha o gol Do Itapesuma Pra fora Me ajude Perdeu Gol feito O Itapesuma Tiro de meta Pro Milênio Estamos chegando A 16 minutos Do primeiro tempo O assistente Alertou o árbitro Ali alguma coisa Cartão amarelo Pro atleta Do Milênio Tiro de meta Teve cartão amarelo Pro jogador do Milênio Olha lá dentro da área Vai pintar o primeiro Driblou O goleiro Vai fazer Travou Salvou 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 O zagueiro do Milênio Que seria o primeiro gol Do Itapesuma Preciso no corte Na bola Vai de novo O Itapesuma A cobrança agora Vem aberta Tira a zaga Do Milênio Aí o Toque De lado Pra fora Itapesuma Tá indo pra cima Tá deixando espaço Pro Milênio No contra-ataque Se o Milênio Acertar um contra-ataque Aí Pode fazer o gol Chegou o Toque Chegou o Toque na frente Olha o que eu falei Olha a escapada Do Milênio Vai tentar o chute Rasteiro Só que não tinha Ninguém na área O goleiro soltou Morri o artilheiro Quase engano O goleirão Do Itapesuma É o primeiro tempo Dezessete Minutos Zero a zero Vem o Itapesuma Sempre pelo lado esquerdo A tabela no meio Olha o primeiro gol Vai driblar o goleiro Se atrapalhou Maru salva Bota pra fora Maru Pra salvar É escanteio Pra equipe Do Itapesuma Pode ser a chance Do primeiro Itapesuma já teve Duas ou três Oportunidades Aí pra abrir o placar Aí o levantamento A bola vem forte Na segunda Trava E o goleiro Dá o tapa Pra salvar Evitou a saída Aí o Fabinho Falta nele Falta a favor Do Milênio Então me demora Bola batida De novo Na frente Falta Falta a favor Do Milênio Caiu Chegou ali Tá sentindo A atleta Do Milênio E vamos para a cobrança Da falta Vamos ver Esse ataque Do Milênio Levantamento A bola Veio baixa Corta a zaca Do Itapesuma Tá 0x0 Esse resultado Interessa demais Pro Bandeirantes Que tá se classificando Em terceiro Do grupo Tapesuma Tem que vencer Pra tirar Um saldo De gol Ainda Milênio Vai se segurando Aí chega o corte Bola fora Lateral pro Milênio Chegou o domínio Aqui Marcação aperta Ele volta Mais atrás Tenta na frente A travada Tá valendo Tudo isso aí Outro chute Na frente O desvio Ali do Luciano Volta em poder Da equipe Do Itapesuma É o Itapesuma Subiu a bandeira Já subiu A bandeira Tá impedido O ataque Do Itapesuma Bola pro Milênio Bola batida Vem o Milênio Tentando chegar A bola acabou escapando O Itapesuma Sai Zero a zero O Itapesuma Precisa da vitória Olha a antecipação Briga Fabinho Briga Segue Segue Diz o juiz Segue Delay Volta atrás Fabinho Ficou no chão Vai de novo Itapesuma Com a posse De bola Assi no meio Trabalha a equipe Do Itapesuma Acaba perdendo Mário Vai com ela Mário Vai na raça Mário Outra finta Do Mário Vai fazer Uma jogadaça O Mário Abriu pelo lado Direito Pro Raminho Pode bater Rasteiro Defende O goleiro Bota pra escanteio Que lindo O Mário Arrancou Saiu driblando Todo mundo O goleiro Fez a defesa Botou pra escanteio Aqui vai o Delay Na primeira marcha O Delay Sem pressa Vai pra cobrar O escanteio 23 minutos Zero a zero Cada minuto É importante Ajeitou O Delay Bateu De perna esquerda Olha o toque Na área Sobrou Tira Zaga Ih rapaz O Caju Errou a bola O Caju Errou a bola Lá vai O Itapesuma Saindo Aí o Robson Tentou O passe no meio Dominou Saiu O goleiro Fez a defesa Aí a bola batida Acabou escapando Vem o Delay Aqui pra tentar tomar Abre mão Abre mão Vai Vem o Robson Vem o Tapsuma Aí a passe foi forte demais Acabou saindo essa bola É lateral pra equipe do Milênio Aí o Milênio O Milênio deu tapa ali O Caju tentou o lançamento Essa bola vem Já fica na zaga Do Itapesuma É a quarta Copa Master De futebol Realização da Prefeitura De Itapesuma Alô meu prefeito Zé de Manteca Grande baluarte Do esporte Aqui em Itapesuma Abraçando a nossa Câmara Municipal Todos os vereadores Vereador Juninho Desmanteca Vereador Nenoca Do povo Vereador Irmão Nivaldo Vai chegar de novo Itapesuma Bola foi forte demais Se esforça lá O atleta pra evitar Vai no X1 Driblou o Caju Vem o Maru Fez a finta no Maru Caiu Fica em poder do Milênio Olha o perigo Vai saindo Olha aí Bobeou Perdeu Rolou de lado Vai bater pro gol Em cima da marcação A bola volta ali Acabou tá reimpedido Fica com o goleiro Quase o Itapesuma Chegava Aí o Ramos Bate pra frente Essa bola Aí em jogo Alta Alta do Fabinho É falta pro Itapesuma Esse ano vai pra cobrança Acabou deixando O levantamento lá do outro lado Tem condições Outra bola na área Ajeitou no peito Tentou no meio de dois Volta o Itapesuma Tentou a tabela Vai fazer o primeiro ao contrário Que lindo Que lindo É do Itapesuma Aos 26 minutos e 30 Na disputa de bola O goleirão ia saindo Pra tentar fechar o ângulo E aí na bola travada A bola acabou encobrindo ele Um para a equipe do Itapesuma Zero para o Milênio Aí o Milênio já dá a saída 1x0 Itapesuma Pegou a falta Falta pro Milênio Agora a chance é pro Milênio Pode pintar o gol de empato É o Caju Vai na bola Toma a distância O Caju Bateu direto no gol Firme o goleirão Vai trabalhar o Itapesuma Faz a finta Limpa Falta Falta em cima do atleta Deixa a bola em baixo Deixa a bola em baixo Deixa a bola em baixo Vai pra cima o Itapesuma Precisa fazer gols Outra bola levantado Corte no meio A sobra ainda é do Itapesuma Vai pintar o cruzamento Bola na área fechada O goleiro dá um tapa Olha o rebote Que lindo é do Itapesuma É o segundo Aos 29 minutos do primeiro tempo A bola cheia de efeito O goleirão deu um tapa Voltou no rebote A camisa 15 ali acabou mandando pra dentro O goleiro ainda tentou salvar É o segundo Dois para o Itapesuma Zero para a equipe Do Milênio Dois a zero É o placar do jogo O Itapesuma vai aí Construindo o placar Falta muito ainda Falta Falta favorecendo a equipe do Milênio Dois a zero Vai cartão amarelo Por reclamação Camisa 5 do Itapesuma Reclamou ali O juizão acabou a paciência Deu o amarelo pra ele Um gol aos 26 e 30 O outro aos 29 Dois a zero Itapesuma Aí já cobrou rapidinho O juiz disse no apito Só no apito Autorizado O Caju bateu direto pro gol O Caju passa sobre a meta Do goleirão ali Do Itapesuma É tiro de meta Vai sair o Itapesuma Reta final do primeiro tempo Passamos dos 30 Itapesuma Dois a zero Vai com tudo pra cima Do Itapesuma Outra bola levantada Outra bola levantada no ataque Saiu o goleiro O Guiguel pegou Fez a defesa Marca sob pressão Pra tentar roubar a bola Do Itapesuma Roubou Roubou Tentou na tabela Nado Tentou Foi pra dividida Adiantou demais Alta em cima Alta em cima do Fabinho Alta em cima do Fabinho Já já o final do primeiro tempo Raminho foi lançado Lá pelo lado direito Faz o giro Vai avançando Olhou pra área Fez o cruzamento aberto Mandou pra ninguém Aí saiu o Itapesuma Olha a bola aberta Lá vai o Nado Aqui Pode tocar Voltando O Nado Encarou dentro da área Saiu o goleiro Cruzou Tira a zaga Salvou Lá me parece o Maru O que seria o terceiro Da equipe do Itapesuma Vai pro escanteio Eita Pegou mal da mão Chutou só cal Volta Itapesuma Ainda chute na mão Do goleiro do Milênio Sai jogando com o Fabinho Fabinho lança na frente Precipitou Volta o Itapesuma Tentava lá o delay Acabou a bola não sendo boa Aqui o passe já vem na área Tiro de meta Tipo de meta já cobrado Sai a equipe do Milênio Outra falta Vai levar o Amarelo Amarelo pro Fabinho É falta pra equipe do Itapesuma Bola aberta lá pelo lado esquerdo Olhou pra área Fez o levantamento Aqui Escorou Olha a sobra Saiu o goleiro Chute pra fora Teve desvio Escanteio Bandeirinha tá dando escanteio Bandeirinha tá dando escanteio Olha o goleirão O goleirão falou alguma coisa Ele vai levar o Amarelo Amarelo pro reclamação Amarelo pro goleiro do Milênio O Guiguel Quase 35 Levantamento Desvio ao contrário Quase gol contra É outro escanteio Camisa acesa ali Meteu a cabeça na bola Ao contrário Outro escanteio Pro Itapesuma Agora a bola Vem por baixo Tira a zaga Acabou pegando ali Na mão do atleta Do Itapesuma É bola pro Milênio Vai acabar o primeiro tempo Pelo meu 35 Lançamento Comando de ataque Vai tentar chegar ao Milênio O Raminho Protegeu Tentou o passe pro Delay Volta essa bola Fica com o Itapesuma Vai sair com ela Aí volta o Rogério Passa errado Vai sair o Caju Tentou o lançamento O Raminho Deu tapa De cabeça Delay Delay A ação do Delay Tá quase caindo Olhou pra área O Delay Cruzou em cima Da marcação Lateral Lateral pra equipe Do Milênio Ô Robson Robson Vem aqui Vem aqui Ei Vem aqui É bola pro Milênio Lateral na área Tira a marcação Lateral pra equipe Do Milênio Fabinho na cobrança Deixou Aí o chute direto pra fora Lateral pra equipe Do Itapesuma Outro lateral Chega o toque na frente Ali caiu O jogador Tentou o tapa Fica com o goleiro Do Milênio E o juiz Mandou seguir 37 e 30 Agora ele pega Vai bater pra frente Passou direto Lá pra ninguém Tiro de meta Pro Itapesuma E o juiz Que é jogo Bola passou Chega a cobertura Lateral pro Milênio Aí outro lançamento Pra ninguém Vai sair o Itapesuma Fim do primeiro tempo Dois para o Itapesuma Zero para o Milênio Daqui a pouquinho A gente volta Quarta Copa Márcia De futebol De Itapesuma Beleza meus amigos Vai começar o segundo tempo De dois para o Itapesuma Zero para o Milênio Apita ali o Henrique Rola a bola Vamos para os próximos 35 minutos Se der tempo né Já são 5 da tarde Como não tem refletores né Aí vai ser com a Iluminação natural Do tempo Do dia Vamos ver até quando Vai dar Ou se vai dar Os 35 Aqui o Itapesuma Segue na sua missão Tem que fazer aí Pelo menos Mais 5 gols Que é pra ir Tirar o saldo negativo Tem condições Itapesuma Subiu a bandeira Subiu a bandeira Já cobrou aqui o Milênio Caju Passe na frente Interceptado Milênio ali Vai tentando Sair pro jogo É uma missão Quase impossível Do Itapesuma Tentar fazer Esses gols Pra garantir Sua classificação Aqui subiu a bandeira Tá impedido ali Já tá no lado O ataque do Do Milênio Aí o Itapesuma Trabalha Passe pelo meio Vem buscar essa bola Aberta Passe na frente Tem condições Dentro da área O Mário O Mário tá na marcação Ele toca Voltando Chute pro gol Que defesaça Do goleiro Que que eu Faz uma defesa Incrível A bola ainda Tá em jogo Agora Parou lá O Bandeirinha Agora ele deu Impedimento Ele deu Impedimento Agora lá Muita reclamação Lá do outro lado E sai o Milênio Pro jogo É lateral Pro Itapesuma Cada minuto É importante Dois minutos Do segundo tempo Irmão Vem com a bola Dominada Ele dá O tapa Na frente Robson Vem com essa bola Vai pra cima Ginga Tentou Invadiu a área Bateu o rasteiro Pegou o goleiro Olha o rebote Cruzou Voltando Mandou seguir Mandou Levantar O juiz Diz que não foi Nada O juiz Diz que não foi Nada Segue o jogo Tiro de meta Pra equipe Do Milênio Que o Milênio Tá se defendendo Pra não levar Gol O Deleiro Tocou Agora tem condição Não vai o Rami O cara Sai do gol Travou Dividiu Lá Com o goleiro E é lateral Pro Itapissuma Itapissuma Que segue Tentando aí Partir pro ataque Pra fazer gols Aí o passe errado O Mário Faz o corte Dá um bico Lá na direção Do Dele Bola pra fora Bola invertida Bola invertida Domínio do irmão Ele faz o lançamento Do outro lado A bola matada no peito Pode chutar no gol Demorou Bateu pra fora Tiro de meta Tiro de meta Vai legado 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 Aí o Guegu Já fez uma defesaça Não duas Só nesse segundo tempo É o Milênio Fabinho pediu Trabalho da perna Canhota O Fabinho Tocou pro Caju Ganhou na dividida Lá vai o Caju Deu uma cavadinha Na área Chega a zaga Do Itapesuma Pra cortar Chute Bateu no Caju Saiu É lateral Aí trabalha o Itapesuma Lançamento ali pro Rob Pelo lado esquerdo Dominou Vai pra cima do Maro Fez a finta voltando Tentou o cruzamento Pode chutar essa bola no gol Tiro de meta É a quarta Copa Master de Futebol O Itapesuma Em nome Da Prefeitura Municipal Abraçando o nosso prefeito Zé de Manteca Tiro de meta Peguei o Bate pra frente Essa bola viaja Vai chegando aqui No ataque do Milênio O Raminho Fez o giro Goleirão sai Vai pra chutar Falta do Fabinho Vem, vem, vem Vem, vem Olha, olha, Luciano Olha, Luciano Pega a bola, Luciano Aí o Itapesuma Vai avançando Foi travado Tome Chega de novo Linha de fundo Cruzamento A bola vem forte Tira a zaca Olha o rebote Tentou a abertura Briga a bola ainda Com o Itapesuma Falta Falta Ele vai lá Pede desculpas Tentava ali Pegar a bola Acabou acertando O jogador do Itapesuma Vai chuveirar Vai chuveirar Na área do Milênio Falta pro Itapesuma Que é o terceiro gol Levantamento A bola vem baixa Volta de novo Vai o Val De novo o Val Tentou o levantamento Caiu O Val Tocou a mão na bola É falta Pra equipe Do Itapesuma E é perigosa Falta Perigosa Pro Itapesuma Vai chuveirar Vai chuveirar É chuveirar É chuveirar É chuveirar Fala pro Júnior ali Fala pro Júnior aí Fala pro Júnior aí É chuveirar E a falta vai ser cobrada Estão dizendo que a bola Tá murcha ali Vamos ver quem vai Pra cobrança Pode ser o terceiro gol Do Itapesuma Autorizada A cobrança Partiu Bateu Na barreira Na bola Nem subiu Tira A zaga Do milênio Só protegeu Pra ganhar o lateral Tem pressa O Itapesuma Valdade Chaleira Toca atrás O Luciano Não chega na bola Mas agora Volta com ele Faz a bola Acabou esticando Forte demais É lateral Caju na cobrança Segue o jogo Itapesuma trabalhando Pelo lado direito Do seu ataque Agora Vai com tudo Itapesuma Precisa dos gols Luciano Fez o levantamento Lá no ataque Eita Se atrapalhou Falta Falta E vai levar Amarelo Cartão Amarelo Pro camisa Seis Mais uma falta Perigosa A favor Do Itapesuma Quase Chegamos A dez Minutos Do segundo Tempo É a definição Da última Vaga Nessa última Rodada A vaga Está sendo disputada Pelo Bandeirantes Com a equipe Do Itapesuma Autorizado Levantamento Sai com ela Dominada Vai sair aqui Rapidinho Aí vem Na velocidade Aqui o Fabinho Passa Procura com quem Jogar o Fabinho Tocou pro Raminho Falta Falta a favor Da equipe Do Milênio Pra protesto Do banco Do Itapesuma Cartão Amarelo Cartão Por reclamação O pessoal Do Bandeirantes Está ali Acompanhando O jogo Caju Na cobrança Caju Caju bateu Essa bola Pererecou Chute de longe Catafiro Meu goleiro Tentou o Raminho Pegou de primeiro O Raminho O goleiro Fez a defesa O Hobbit Foi lançado Chega o Mário Bota o corpo Na frente Chuta pra fora Aí o lateral Cobrado Vai chegando Itapesuma Cruzamento Na área Tira Azaga Pediu o toque Ali Puxou pelo meio Tentou tocar Voltando Escolheu a opção Mais difícil Agora vai sair O Milênio Olha que bola Pro Fabinho Tem condições Ali O Bandeira Disse O Fabinho Bateu Pegou O goleiro Aí jogando Itapesuma Passa errado Rogério Se precipitou Delei Ficou pro Raminho Puxou por dentro Pediu a falta A briga O Raminho Tá valendo ainda Tira Azaga Botou pra fora Ganhou o lateral Ali Valeu a briga Do Raminho Irmão Pega aí Que bota na frente Beleza Aí o lateral Cobrado Agora pela equipe Do Milênio Corte da zaga Essa bola volta Ainda com o Milênio Delay Protege Caiu Falta no delay É falta A favor Do Milênio Pelo lado esquerdo Treze minutos Do segundo tempo Dois a zero Itapesuma Quem sabe Na bola parada O primeiro gol Do Milênio Bola levantada Na área Foi fechada Demais Na mão Do goleiro Ela viaja ali Pra ninguém Pra ninguém Ficou de novo Pro Milênio Mário Fabinho Deu tapa Aí não deu Pro Caju Luciano faz a cobrança Mas Levantou o pé Aí a reversão Segue o jogo Corta a equipe Do Milênio Volta Não chega Pro Fabinho Vai tentar Ligar lá Pelo lado direito Olhou Procurou Tentou Lançamento Na área Sai o goleiro Guegueu Pra cortar Dando uma De líbero E o tocou Aminho Protege A marcação Aperta Ele briga Tá valendo Rego o Fabinho Se antecipa Vem com a bola Dominada Aí tentou De três dedos A bola saiu Direto Pra mão do goleiro Briga O Itapissuma Outra bola Lançada Ali O desvio De cabeça Vai pintar Subiu a bandeira Subiu a bandeira No ataque Do Itapissuma Delei Delei caiu Caiu Delei E o jogo Tá parado Aí o lançamento Pro ataque Corte Da zaga Do Itapissuma Vamos ver O Itapissuma Agora saindo Apertura Ali de lado Itapissuma Tem um homem A mais Desde o começo Do jogo Levantamento Desvio De cabeça Chegou Caju No corpo A disputa Tá valendo Fabinho Vem buscar Epa Fabinho Tentou A jogada De efeito Cima do Luciano Chega Amaro Pra cortar Mais uma Vai chutar Dali Tiro de meta Vai cobrar O tiro de meta Vai ficar aqui na defensiva Do Itapissuma Abraçar toda a Câmara De vereadores De Itapissuma Amigos vereadores Parceiros do esporte Aqui na cidade Vereador Nenoca Do povo Vereador Juninho De Irmanteca Vereador Guil do Grêmio Vereador Irmão Nivaldo Vereador Gi de Silva Fábio Bento Vereador Pacaru Toda a Câmara De Itapissuma A gente deixa O nosso abraço Aí Parabenizando Aí Pelo trabalho Pelo apoio No esporte Aqui da cidade O lance Tá parado A favor Do Milênio Quase Dezoito Do segundo Tempo Bateu Bateu Direto Para fora Menino Bandeirinho Desenrolado Vem de novo Itapissuma Trabalhando Acabou pegando Ali o tornozeiro O Caju Reconhece Que fez a falta Pegou a falta Ali a favor Da equipe Do Itapissuma Aí Outro levantamento A bola foi aberta Lateral Lateral Para Itapissuma Aí o toque Atrás Tentou Levantamento Na área Para ninguém Tiro de meta Tiro de meta Tudo Que o Milênio Quer Aí a bola Escorada De cabeça Vem de novo Itapissuma Luciano Vai trocando O passo Itapissuma Aperta ali Pelo lado direito Pintou Cruzamento Chegou Corte Volta Rouba O Milênio A bola Itapissuma Recupera Luciano Tentou Essa bola Vai sobrar Aqui Mariano Chutou Cruzamento Tiro de meta Aí o tiro de meta Tá cobrado Cobrado no ataque O Milênio Agora só se defende Estamos chegando a 21 minutos do segundo tempo 2 a 0 Itapissuma Olha o que passa errado Fabinho Aí vem o Milênio Milênio fazendo o seu jogo Se defendendo Saindo só na boa Tem um homem a menos Do que o Itapissuma E o Itapissuma Que segue precisando de gols Tem condições Olha lá O Mariano foi lançado Pode pintar Agora o Mariano Tocou Voltando Essa bola dentro da área Limpou Olha o Rob Vai bater Demorou Chutou Que lindo Que lindo É do Itapissuma Aos 22 minutos Do segundo tempo O terceiro Do Itapissuma 3 para o Itapissuma 0 para o Milênio Foi lá para fazer o terceiro Difícil a vida do Milênio Tem um homem a menos O Itapissuma tem 9 homens O Milênio tem 8 Olha lá Já roubou mais uma bola Falta O Bandeirinha está chamando O Juiz Vez o gesto ali O Bandeirinha O goleiro está caído É isso que ele estava avisando O goleiro caiu O Guilherme está no chão É muita dor É muita dor É dor Vamos torcer que não seja nada Goleiro com câimbra 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 Deve ter corrido muito O goleiro no jogo Cancha pesada Jogo parado 23 e 30 Segue 3 a 0 Itapissuma E o goleiro segue caído Está levantando agora Botou o pé no chão Deu três pisadas É dor Mas parece que agora vai O jogo vai ser reiniciado Vai ser reiniciado o jogo O goleiro está bom Levantamento A bola na área Tira a zaga Quase pega no massagista ali Aí o lateral Luciano Quique da bola Enganou todo mundo Travou o Maru Tira lá atrás Raminho está no mano a mano Está no mano a mano Raminho Botou pressão Ele evita sair do Raminho Quer jogo Cruzou Para o Fabinho De cabeça Me ajude Como é que foi ali Ele cabeceou o que ali Com medo Aí por isso perdeu o gol Né véi É o popular Rindade mesmo É bronca O jogo já segue O Itapissuma tem pressa Olha a bola ali Aberta pelo lado direito Regueu está fora do gol Crola cruzada ali Passou por toda a área Ainda está no jogo Lá vai o Binho Vai para cima do Caju Vai o Binho Dentro da área Olhou Binho puxou Bateu em cima da marcação Tapsuma na pressão Binho de novo Tem condições Vai para cima do Caju Olhou para a área Cruzamento Dominou o Luciano A bola escapou Tocou voltando ali Só da Itapissuma Outro levantamento Subiu a bandeira Está impedido o ataque Do Itapissuma Mas que chance Perdeu o Milênio O Fabinho sozinho Segundo a torcida Foi Rindade Cabecear aí Só resume Aí o Mário Bateu na frente Fabinho Ele com a bola Pé alto É bola para o Itapissuma Cada minuto é importante 26 Tem pressa o Itapissuma Vence por 3 a 0 E precisa de gol Outro levantamento Na área O desvio Escanteio Escanteio Para o Itapissuma Precisa de mais Pelo menos 4 gols Que lindo Que lindo Tamo junto Levantamento Na segunda trave E que é Que é Passa a defesa Aê família Que lindo Olha lá o Milênio Olha lá o Milênio agora É 3 contra 2 Passou o Raminho Recebeu Vai invadir a área Raminho Bateu Defendeu o goleiro Olha a sobra É do Fabinho Pode tocar Voltando Bateu Deu tapa Botou para o escanteio Chegou no contra-ataque De novo Milênio Quase fazia o gol 3 a 0 Itapissuma Itapissuma está indo Com tudo para frente Deu campo ao Milênio Escanteio cobrado A zaga faz o corte Vai sair Itapissuma Demorou demais Aí roubaram a bola Melhor para o Milênio Reta final do jogo Finalzinho de tarde Olha o Raminho Dentro da área Vai fazer Ele está dizendo Que a areia Roubou a bola dele A areia Aí o lançamento Ali subiu a bandeira É bola para a equipe Do Milênio Ele disse Ele disse Que a areia Roubou a bola dele A areia A areia Quando ele foi Estar a areia Tirou a bola Vixe Maria Jesus Vem o Milênio Outro lançamento Tenta ali a jogada Recuperação Está em jogo Vai sair Vai sair o Itapissuma 3x0 Itapissuma Esse placar Não é suficiente O Bandeirantes Está ficando Com a terceira vaga E a bola aberta Vai chegando Aqui Tenta o toque De lado Para o Luciano Vai o Luciano Abriu pelo outro lado O Binho Fez a finta No mar Tocou Subiu a bandeira Subiu a bandeira Pedido o ataque Do Itapissuma Mais uma vez Bate boca Os atletas Do Itapissuma E o Milênio Sai para o jogo Chegamos aos 30 Do segundo tempo Vai o Milênio Tenta ali a jogada Pelo lado esquerdo Aí o Delay Outra finta Que lindo o Delay Subiu a bandeira Subiu a bandeira Do lado de cá Do ataque Do Milênio Vamos para os últimos Cinco minutos De jogo Vem o Itapissuma Mariano Vai com essa bola Vai para cima Cortou por dentro Tentou o passe Do outro lado Ali tira a marcação Falta Falta de ataque Vem o Milênio Fabinho Tocou roubar A bola do Fabinho Vem o Itapissuma Cruzou na área Para ninguém E que eu saio da meta E pego Segue o jogo Estamos chegando Cinco e meia Da tarde A escura Está saindo já Mas eu acho Que vai dar tempo Para concluir Os 35 minutos Olha lá O Delay Pisou na bola O Delay Eita Machucou o Delay Caramba É aquela chamada Torção Essa é a chamada Torção Vamos torcer Para não ser grave Mas essa é a chamada Torção Lá vai o Massagista E o jogo está parado 3x0 Vence o Itapissuma Olha lá Carregado Levantaram o Delay Está saindo carregado Já cobrou ali A falta O Itapissuma Na verdade Foi falta O juiz Para parar do jogo Vai Luciano Demorou Aí a abertura Para lá Tentativa É do lançamento Tem condições Pode invadir a área Tentou o chute Cruzado Que lindo Que lindo É do Itapissuma Binho de novo Ou foi o Mariano O Mariano Travou ali com o Caju A bola acabou entrando É o quarto gol Da equipe do Itapissuma Mas está sentindo muito Lá o Mariano Dividiu a bola Ali com o Caju A bola morreu No fundo da rede Mas o Mariano Ficou sentindo lá Quatro Para a equipe Do Itapissuma Zero Para o Milênio Olha lá O Caju Está saindo Já tirou Até a chuteira Não dá mais Para o Caju Olha o Caju Está com menos Dois homens O Deleiteiro A chuteira E o Caju Também Agora só tem Seis homens O Milênio Só tem seis homens O Milênio Agora só tem Seis homens Sai o Deleiteiro Machucado E o Caju Machucado Só tem seis homens Trinta e quatro Reta final do jogo Quatro a zero Itapissuma A bola lançou O Dô para o Raminho Volta Foi puxado Caiu o Raminho Aí cobra a falta Rapidinho Agora que o Caju Vai para cima Luciano Roubaram a bola dele Fabinho Vem com ela Raminho Apita Henrique Pela última vez Fim de jogo Quatro para o Itapissuma Zero para o Milênio Fim de papo Itapissuma Vence mais A vaga fica com Bandeirantes É a quarta Copa Márcia de Futebol De Itapissuma Vem com ela Ia não foi É a quarta Copa Márcia de Futebol